Está a me enganar vocês como quem? Afinal de contas, vocês são deuses aqui no mundo? Cada vez mais estarão a enganar pessoas. Ah, Liliane, um dia vou começar a dar chapata um por um. Todos vocês que estão me perseguindo são sujos. Satanás. Cada vez mais estarão a me exigir em um sítio que eu neguei. São sujos todos vocês. Não me atrapalha vocês. Esse seja a primeira vez e a última vez. Não pode me convidar a um sítio que eu nego. Não pode o que... Você é fulano, é fulano a sua maneira. Eu também sou a minha maneira. Não me trata mal. Não me usa o mal vocês. Se o povo tenho aqui, é minha vez vocês, Satanás. Apresentador que não tem casa. Que vive a aparência. Você frete lá e me construí uma puta vocês. Satanás. É. 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 Estava a me chamar, Liliane, venha lá aqui. Se misturar com o Mr. Ama. Ama não sabe ler. Se misturar com o Frete, Frete Lime. Comigo, o show. Se misturar é possível. Vocês não estão pé de cabeça, vocês. Seja a primeira vez e a última vez. Não pode o que tiver ele no carro. Arana sete. Não pode o que misturar o show. Arana sete. Cataluza faz mané. Não é vocês para aparecer fama. Acerta a minha imagem. Esquece lá. Vocês estão a querer aparecer no mercado. Acerta a minha imagem. Ama é cantor de 2005. Ele ia me acardecer. Porque é burro. Fecha a televisão, fecha. É verdade.